De Eugénia Lima, Olé Salvador. Vou dedicar esta música a todos, como é óbvio, mas em especial o Sr. Damazo, este Sr. Baixinho, que está aqui à vossa frente, para quem peço uma enorme salva de palmas. Este Sr. filma os acordeonistas há 30 anos, há 30, há 34, e eu tive o prazer de ser filmada por ele logo no início. Portanto, acho que ele que arriscou ao filmar-me e eu arrisquei a ser filmada por ele. De Eugénia Lima, Olé Salvador. 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 Eugénia Lima, Olé Salvador.